Salve, salve rapaziadinha, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai reagir aqui a uma música do Nunes, tá ligado? O nome da música é Crack, tá ligado? É, eu acho que é isso, né? É Crack e é um feat com a Abote e o Yangnobre, beleza? A gente vai estar dando a sua opinião e reagindo daquela forma pesada, valeu? Mas antes, clica no primeiro link da descrição e comenta vim pelo Charles Santos no trampo dos caras. Valeu, tropa! 3, 2, 1, ui... Que pesada, tio. Sim, mas... Nunes... Nunes, Abote, Yangnobre... Caralho! Nobredeita! Tênis Albino quer mais, coffee do tio Iderfly Em black e ninguém touch that, eu e o smell branca é dinheiro Em black e ninguém touch that, eu e o smell branca é dinheiro Eu viro, eu faço essa merda, eu empilho dinheiro Troque na linha, contatos no mundo inteiro Valenciado, pai! Chegou como? Meu irmão, meu irmão, meu irmão tá preso Eu disse pra ele que ia virar Scam esses boy, duas vezes sem pensar Não importa essas peças, eu lanço pra fora Eu lucro demais, eu não posso parar E a quebra continua tipo Bagdad Meu mano, tá bem como que ele tá Eu disse pra ele que eu ia avançar Se o mano tentar, nós vai balear Não posso moscar, eles querem me atrasar Eu sei quem te fala e quem vai fechar Eu jurei pra Deus que eu não ia quebrar Se o pulso passar, mano, eu vou atirar Crito nas esquinas, eu não posso moscar Ó o dedo, patrão, cai verão, não passar Eu pego esse lucro, eu guardo pro Miguel Se acontecer, de novo o céu Terrorismo igual em Israel É um treinador alemão, fúrio com papel Eu arraso pelos meus manos, eles fiquem ricos Sou carro do ano, mas são condomínio E os meus manos fiquem ricos Oito horas na pista, creme e crack O crime não é creme, mas tem crack Furei pro seu coco e fez crack Corro em gols da boat, tchau pra leste Pra quem é o filho da puta, ele tem cash Eu tô com inveja, eu tenho vivência Eu só fico unido, vai me bando Eu sei que vou morrer, pra que dar pressa Cabana do pai, tomais Se não soma, soma e sai Tênis albino, quer mais Coffee do tio Iterfly Em black, ninguém tô te dead Eu e os mel branca, é de neve Em black, ninguém tô te dead Eu e os mel branca, é de neve Cabana do pai, tomais Doideira, mano, maguru Tênis albino, quer mais Coffee do tio Iterfly Em black, ninguém tô te dead Eu e os mel branca, é de neve Em black, ninguém tô te dead Eu e os mel branca, é de neve Bagulho louco mesmo, mano Isso aqui é foda, né, tropinha? Cheguei esse mano aí que entrou O Nunes, tá ligado? Pesado demais, mano Rimando aí Eu não conhecia, tá ligado, rapaziada? Ele é do QRTV Studios ali Estúdios dos mano Mano, chegou quebrando muito E chegou o Young Nobre, né? E propriamente o Abut Nessa música aí Pra complementar mais ainda Dois artistas completos aí, né? O Nobre, eu acho da hora Que agora ele tá fazendo Umas rimas mais pra frente Tipo assim Contando algumas paradas da hora Tá ligado? Tipo, ah, eu quero progresso Pro meus mano, pá Enfim E o que que foi esse foda Do Nunes, mano? Pra mim foi o destaque Da música, tá ligado? Mas eu achei que amassou também Foi o próprio Abut no refrão Tá ligado? Nossa, mano Ficou muito bom esse refrão De verdade Então, rapaziadinha Quero ver geral aí No primeiro link da descrição E comentando lá no som, tá ligado? Vim pelo Charles Sanz Dando um salve, valeu? Mano, o bagulho tá muito da hora Tropa, de verdade